Item 6, processo 48.554, 72, 2016, 10. Homologação das cotas de energia e custeio do Procurador de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfa 2017. Diretor-relator, Dr. Reivio Barros. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Proinfa, foi instituído pela Lei 10.438, de 26 de abril de 2002, com o objetivo de promover investimentos e incentivos à produção de energia elétrica que independam a princípio de questões meteorológicas, as quais, como fatores de natureza, são de difícil previsão e de permitir a valorização das características e potencialidades regionais e locais. O Decreto 5.025, de 30 de março de 2004, incumbe a ANEL de regulamentar os procedimentos para o rateio da energia e dos custos referentes ao Proinfa. O sub-módulo 5.3 do ProRet, aprovado pela resolução 1515, em novembro de 2012, regulamenta o cálculo das cotas de cotas de energia elétrica referente ao Proinfa, em conformidade com o disposto no Decreto 5.025, de 2004. A CCE apresentou, por meio da Carta 2765, de 2016, as informações do mercado de energia relativas aos consumidores livres que são necessárias ao rateio das cotas de custeios de energia do Proinfa. A Eletrobras, por meio da Carta CTA DG 3299, de 4 de novembro de 2016, apresentou o Plano Anual do Proinfa, do PAP, para o ano de 2017, pela qual informou o montante de geração de energia elétrica no âmbito do programa, previsto em 11.202.147 MWh, bem como o respectivo valor total do custeio previsto em 3.607.567.498,69 reais. A SRG, mediante a Memorando 154, de 2 de dezembro de 2016, informou que procedeu a análise do PAP 2017, com foco no montante contratado para 2017, nos ajustes referentes aos exercícios anteriores, e verificou que este plano encontra-se compatível com a legislação vigente, recomendando a sua aprovação. Em 12 de dezembro de 2016, por meio do Memorando 157, a SRG retificou a recomendação de aprovação do montante de custeio para o valor de R$ 3.320.034.265,52. Em 5 de dezembro de 2016, o processo foi distribuído. A SGT emitiu, em 9 de dezembro de 2016, a nota técnica 396, onde apresentou o rateio das cotas de custeio de energia elétrica gerada no âmbito do Proinfa para 2017. A Procurador-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou, tramita nesta agência, sob minha relatoria, o processo 41.005876.2014.41, no qual a Associação Brasileira de Energia Elétrica Limpa, a Bragel, e a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PINI, impetraram o pedido de reconsideração em face do despacho de 2.202.2016, que determinou à CCE a adoção de providências operacionais via mecanismo auxiliar de cálculo, o MAC, para que os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2014, oriundos à decisão liminar favorável aos empreendedores do Programa de Incentivo das Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o Proinfo, relativo ao fator de ajuste do Mecânico de Relocação de Energia, ou MREGSF, de 2014, sejam assumidos pelas usinas hidrelétricas participantes do MRE, é o relatório. Procuradoria. Competência para calcular as coto de energia de custo tempo proinfo atribuída pela ANEL com medo do artigo 13 do Decreto 5.025-2004. A matéria é essencialmente técnica, E a Procuradoria apenas apreciou o minuto de resolução homologatória, sob o ponto de vista formal, e entendeu que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. No PAP 2017, a Eletrobras informou o número de empreendimentos com previsão de geração em 2017, que juntos representam um total de 2.975,10 megawatts de potência instalada e uma geração prevista de 11.202.147 megawatts de hora, tendo a SRG recomendado a utilização integral dessa energia. A Eletrobras também informou os valores das parcelas de reajuste decorrentes das variações mensais entre o montante de energia contratados e os efetivamente gerados pelas usinas do programa, apuradas conforme regra de procedimento da CCE. Do custeio total apresentado pela Eletrobras no PAP 2017, após análise da SRG, foi desconsiderada a recuperação de R$ 307.233.017,00, relacionada a depósitos em garantias decorrentes de ações judiciais do GSF-214. Com tal ajuste, ao final de 2016, se espera que a conta de comercialização do programa apresente um saldo positivo de R$ 46.360.475,51. Assim, os valores considerados no rateio das cotas do PROINFA para 2017, resumidos na tabela 1, totalizam R$ 3.324.365,52. E nessa tabela 1, nós temos a energia faturada e custo por fonte, considerando o PCH, eólica e biomassa. Também está associada ao número de usinas, o valor gerado no negócio e hora, o custo do negócio e, no final, o valor a ser considerado é aquele já citado anteriormente. A tabela 2 apresenta o custo médio da energia a ser faturada por fonte e o custo médio da energia a ser disponibilizada pelo PROINFA em 2017, incluídos no cálculo da parcela de reajuste, os custos associados ao mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, e o saldo positivo da conta. Então, na tabela 2, nós temos o custo médio pelo PROINFA, o custo da fonte do PCH médio é R$ 260,31,00 por megote hora, eólica R$ 441,16,00 por megote hora, biomassa R$ 209,06,00 por megote hora, portanto, o custo médio dessas fontes dá R$ 311,82,00 por megote hora. Quando nós consideramos a parcela de ajustes, que no caso aqui dá menos de 11,28, e o custo benefício do MDL foi considerado zero, dá um saldo de R$ 4,14,00, ou seja, o custo total do programa ponderado seria da ordem de R$ 296,4,00 por megote hora. Em atendimento ao comando previsto do submódulo 5.3 do PROREP, e com base nos dados apresentados pela Eletrobras, e também de acordo com o mercado de energia elétrica referente ao período de setembro de 2015 e agosto de 2016, proceder-se ao cálculo das cotas de custeio de energia elétrica referente ao PROINFA para 2017. Destaca-se que no rateio dos custos foi excluído integramente o mercado associado às unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda, tendo em vista o disposto na Lei nº 12.212, de 2010, referente à tarifa social de energia elétrica. A identificação do mercado para efeito das cotas foi realizada considerando os dados disponíveis no Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercados para Regulação, o SAMP, para o mercado cativo e os consumidores da subclasse residencial de baixa renda. E para a identificação do mercado de consumidores livres e autodutores foram utilizados dados informados pela CCE. Destaca-se ainda que para o rateio das cotas foram também consideradas as cooperativas de eletrificação rural regularizadas com o permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica. A tabela a seguir apresenta o rateio da cota de custeio para os agentes de transmissão, distribuição incluindo o mercado cativo, no caso é o mais livre, e as permissionárias, a qual corresponde a uma avaliação total negativa de 8,91% em relação ao 2016. Então a tabela 13 estabelece as cotas do custeio do ProInca, considerando os itens de distribuição, transmissão, permissionárias e cooperativas, a cota de custeio, o valor referente a 2016, que dá um total de 3,6 bilhões, e a cota de custeio de valor para 2017, que há uma redução para 3,3 bilhões. Especificamente para as transmissoras, as cotas de custeio representam valores de referência, sendo a obrigação de recolhimento da eletrobras obtida pela aplicação da componente específica da TUSTE, denominada TUSTE ProInfa, ao consumo verificado mensalmente dos consumidores livres e autoprodutores, cujas unidades de consumo estejam conectadas à instalação de transmissão componente da rede básica. Para tanto, a resolução que estabelecer as cotas de custeio de energia elétrica, referente ao ProInfa 2007, deverá fixar o valor da TUSTE ProInfa para o período. O valor da TUSTE ProInfa foi obtido pelo acréscimo ao custo unitário do ProInfa, da alíquota de PIS e COFINS, conforme regime tributário de 3,65%, no cumulativo de 9,25%, no não cumulativo. Assim, identificou-se a TUSTE ProInfa de R$ 7,97 por megóte hora para as transmissoras optando pelo regime cumulativo e de R$ 8,46 por megóte hora para o não cumulativo. As cotas do ProInfa para 2017 estão resolvidas na tabela 4, que, comparadas com as cotas totais de energia de 2016, registram um acréscimo de 0,09%. Então, aqui estão os valores cotísticos. A atribuidora, considerando o mercado cativo, também consumidores livres da retribuição, consumidores livres da rede básica, também as cooperativas comercial e as suas cotas equivalentes. Considerando que a data de recolhimento das cotas do custeio do ProInfa para as concessionárias de atribuição relativa a janeiro de 2017, ser último dia 10 de dezembro, inclui na presente proposta de rateio que tal recolhimento deve ocorrer até o dia 20 de dezembro próximo. Observo que a decisão tomada neste processo pode ser impactada pela decisão do processo 48.500.5876, já citado anteriormente, que avalia o pedido de reconciliação interposto pela Abrajal e a PINI, em face do despacho 2.202-2016, que determinou à CCE a adoção de providências para que os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2014, oriundo da decisão liminar favorável aos empreendedores do ProInfa, relativo ao fator de ajuste do mecanismo de relocação da energia MRE à GSF, no ano de 2014, seja assumido pelas usinas elétricas participantes do MRE. Isso porque, nesta mesma decisão, este congelado decidiu por sobrestrar a operacionalização da decisão acima por parte da CCE até 30 de novembro de 2016, data limite para a publicação das cotas de energia e de custeio do ProInfa para 2017. Desde a decisão, o montante controverso protegido pela decisão liminar favorável a Abrajal, reduziu de R$ 307.233.17,00 para R$ 67.384.088,24, demonstrando a prudência na decisão de adiamento da aplicação da decisão. Assim, caminho para a ampliação e sobre o sobranchamento da aplicação pela CCE da decisão emanada do despacho de 2012-2016 até a contabilização do mês de fevereiro de 2017. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005472.2016, dígito 10, voto pela publicação da resolução. Publicação. Publicação da resolução. Homologatória, conforme nuta anexa, que fixa as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referente ao programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ProInfa para 2017. E também, por disponibilizar no site da ANEL, o plano anual do ProInfa, o PAP 2017, e a nota técnica 396 da ASGT, de 9 de dezembro de 2016, alterar o item 2 do despacho de 2012-16 de agosto de 2016, e sobrestar a operacionalização do item 1 por parte da CCE até 30 de novembro de 2016, a agosto de 2016, no data limite para a publicação das cotas de energia e de custeio do ProInfa para 2017. E também, sobrestar a operacionalização do item 1 por parte da CCE até a contabilização do referente ao mês de fevereiro de 2017, é o voto. Em discussão. Reif, eu fiquei com uma dúvida em relação só a esse último comando. Aqui a gente está referente à contabilização do mês de fevereiro, a liquidação, por exemplo, em fevereiro a liquidação vai ser a da contabilização de dezembro. É isso ou a gente está querendo que seja a contabilização de fevereiro que vai se dar em abril? É a de fevereiro que vai se dar em abril. Então é a contabilização mesmo, né? Exatamente, é. Tá. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por fixar as cotas de custeio e as cotas de energia elétrica referente ao Proinfa para o ano de 2017. E por disponibilizar no site da ANEL o plano anual do Proinfa, o PAP 2017. É a nota técnica 396-2016-DSGT, de 9 de dezembro de 2016. E alterar o item 2 do despacho número 2012, de 16 de agosto de 2016. A redação que lá está, que é sobrestar a operacionalização do item 1 por parte da CCE até 30 de novembro de 2016. Data limite para a publicação das cotas de energia e de custeio do Proinfa para 2017. A redação, então, substituída por uma outra, que é sobrestar a operacionalização do item 1 por parte da CCE até a contabilização referente ao mês de fevereiro de 2017. Essa foi a decisão, porque, de fato, você falou aí, joga bem para frente. Não, eu fiquei só em dúvida se a ideia era atingir o ano civil, né? Aí, em dezembro, a gente vai estar liquidando a contabilização, em dezembro e em fevereiro. Mas, se for jogar para frente, aí a palavra é contabilização. Ok, próximo item. Próximo item.